Imagine curtir a paisagem da serra com a culinária do litoral, passear em uma mina de carvão com a alegria do vale europeu, ou ver o teatro Bolshoi brincando com o boi de mamão. Isso é o que espera por você no Festival de Integração Multicultural Catarinense. Toda a diversidade das nove regiões turísticas de Santa Catarina em um só lugar, de um jeito que você nunca viu. Venha experimentar o melhor de Santa Catarina! Tchau!